Essa noite eu sonhei que eu estava em um lugar Onde todos se cumprimentavam ao passar Era tudo tão triste, nem sei contar Existia sempre um sorriso em cada olhar Tanta gente nos bancos da praça falando de amor Parecia que o vento soprava sempre a favor E as crianças podiam até passear Pelas ruas estranhas e calma daquele lugar Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim Tanta gente nos bancos da praça falando de amor Parecia que o vento soprava sempre a favor E as crianças podiam até passear Pelas ruas estranhas e calma daquele lugar Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim Sempre assim Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim E aí E aí E aí E aí